Estamos aqui hoje com o professor Claudio, coordenador do curso de odontologia e hoje ele vai nos explicar um pouco melhor sobre como funcionam os atendimentos nas clínicas odontológicas da Univale. Bom dia, professor. Você pode explicar um pouco melhor pra gente como funcionam os atendimentos? Bom dia. Nossos atendimentos aqui na universidade, eles vão iniciar novamente a partir do dia 27 de fevereiro e eles acontecem de segunda a sexta, tanto do turno da manhã quanto do turno da tarde, dependendo da clínica e da especialidade de atendimento. E quais são os tipos de atendimento? Aqui a gente faz todo tipo de atendimento da odontologia, a gente faz tratamento de canal, que é endodontia, a gente faz periodontia, faz a dentística, que é a restauração do elemento dentário, fazemos a cirurgia. Então, todas aquelas gamas de tratamentos realizados na odontologia, a gente realiza aqui de forma gratuita. E o que a pessoa precisa pra ser atendida aqui? Aqui ela precisa, então, procurar a secretaria de pacientes, ou vindo pessoalmente, ou ligando, através do 3279-5964 ou 5965, e tem que trazer a sua identidade e também o comprovante de residência. Aqui é o João da Univale TV, a TV que te conecta ao conhecimento. Aqui é o João da Univale TV, a TV que te conecta ao conhecimento. Aqui é o João da Univale TV, a TV que te conecta ao conhecimento. Aqui é o João da Univale TV, a TV que te conecta ao conhecimento. Aqui é o João da Univale TV, a TV que te conecta ao conhecimento. Aqui é o João da Univale TV, a TV que te conecta ao conhecimento. Aqui é o João da Univale TV, a TV que te conecta ao conhecimento.